182 operações de combate à corrupção foram realizadas entre 2003 e 2015 pela Controladoria Geral da União. Em 65% dos casos, o foco do trabalho foi avaliar a gestão de recursos federais repassados a estados e municípios. As ações são realizadas em parceria com a Polícia Federal e o Ministério Público. No primeiro semestre deste ano, já foram iniciadas 15 operações e hoje há 101 investigações conjuntas em andamento. De acordo com a CGU, um dos principais objetivos dessa linha de atuação é agir com rapidez.